Oi meninas, chegou uma caixa minha da Natura, do ciclo 14, é o meu terceiro pedido, mas eu abri, gravei tudo certinho, só que não salvou infelizmente, então eu tô com as coisas aqui tudo ainda, então eu vou mostrar pra vocês já, tudo já aberto aqui na mesa, tá? Então não tem nada dentro da caixa, porque já tá tudo aqui na mesa, tá bom? Me desculpem, mas meu celular infelizmente não salvou, ó, então o meu pedido foi 4 desses kits aqui, hidratante todo dia, aconchego, lavanda e vanila, mais uma caixa de sabonete da mesma fragrância, então foram 4, ó. 4 caixas de sabonete de erva doce, que é aquele com 3 unidades, que tá na promoção, eu pedi 4 no outro pedido e eu já vendi tudo, então eu pedi mais pra aproveitar a promoção. Pedi sacolinha e ganhei algumas também, então ó, são 2 pacotinhos PP, eu comprei 1 e ganhei 1, M eu comprei 1 e P, são 2, eu comprei 1 e ganhei 1, tá? É, sabonete mamãe e bebê, aquele que vem a saboneteira, um sabonete, mas a saboneteira, também tá na promoção, pedi mais um pra aproveitar. É, esse sabonete em barra soul, esse aqui é o soul frescor, foi assim, eu completei os 300 pontos e eu teria direito a ganhar aquelas amostrinhas, sabe? Amostrinhas grátis pra dar pros clientes, mas não tava disponível no estoque, então na hora de fechar o pedido, é, eles me deram vale pontos no lugar das amostrinhas, no valor de 2 pontos, Aí eu poderia escolher o que eu quisesse, eu escolhi esse sabonete soul, tá? É, um caiaque pulso desodorante, esse aqui eu ganhei pela pontuação, esse aqui é o hidratante doce abraço, liro e vanila, mais o creme de pés, que veio todo amassadinho, tadinho, olha. Que é aquele que a gente ganhava na compra dos 4 aqui, né? É, sabonete líquido, um cremosidade e um frescor. E talãozinho de pedido, eu pedi um, porque o meu já tava acabando. A amostrinha do biografia desperte feminino, pedi uma. Esse aqui é do empório, eu pedi duas, é igual, tá? As duas são iguais. A paletinha, é, cesteto de sombras, tava no empório, essas cores aqui, muito bonitas, eu adorei, vendi bem, pedi de novo. E esses dois gloss, esse aqui é o da linha Faces, é o pink, é esse aqui, ó. Muito bonito, cintilante, ó, dá pra ver os brilhos, muito bonito. E esse aqui também da Faces, Gloss Maxi Brilho. Na cor pink também, mas é esse aqui, ó. Ele é assim, meio uva, aqui dá pra ver bem a cor, ó. E tem muitos glitters vermelhos, olha. E foi isso, pessoal. Desculpem aí não ter dado certo a caixa, eu abrindo conforme eu já faço mesmo. Mas não sei por que não gravou, então, foi isso meu pedido, tá? Um beijinho pra todas. Principalmente pras meninas do grupo do Face, que a gente tá se falando muito, trocando muita ideia, tá sendo muito bom, muito legal. As dicas que a gente tem trocado é a Dayana, a Rosângela, a Ingrid, a Graziella e a Josefa, tá? Beijo pra vocês, meninas. Tchau, tchau. Tchau.